Música Os melhores hits produzidos pelos melhores DJs, produtores da região norte do Brasil. Tudo isso você só encontra aqui no canal Remix. Música Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Vai menina, começa a jogar Jornadinha pra lá e pra cá. Vai menina, não dá pra não dançar. Movimenta e joga pro ar. Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar. Senta, 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 senta. Senta, senta, senta. Esta menina pra eco Atenta, atenta, atenta Atenta, atenta, atenta Atenta, atenta 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 Obrigado.